Olá, meus queridos humanos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. As estrelas são classificadas de acordo com sua temperatura, cor, espectro e luminosidade. Existem sete tipos principais de estrelas representados pelas letras O, B, A, F, G, K e M. As estrelas do tipo O são as mais quentes e brilhantes e as do tipo M são as mais frias e fracas. Cada tipo é subdividido em dez classes numéricas de 0 a 9. As estrelas também são divididas em cinco classes de luminosidade, representadas pelos algarismos romanos I, 2I, 3I e V, V. As estrelas do tipo I são as supergigantes e as do tipo V são as anãs. A combinação do tipo espectral e da classe de luminosidade forma um tipo MK, que descreve as características básicas de uma estrela. As estrelas podem ser representadas em um diagrama HR, que relaciona a temperatura superficial com a luminosidade das estrelas. A maioria das estrelas se encontra na sequência principal, que corresponde ao estágio em que elas estão fundindo hidrogênio em hélio em seus núcleos. As estrelas fora da sequência principal são aquelas que já esgotaram o hidrogênio em seus núcleos e passaram por mudanças estruturais. Se gostou do conteúdo, comente, compartilhe e deixe seu like. Quer comprar um telescópio? Em www.selestron.com.br, usando o cupom NEDSELESTRON, você terá 10% de desconto. Beijos, meus queridos humanos, e até a próxima! Beijos, meus queridos humanos, e até a próxima!